No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre mais um nome que o Grêmio está sondando para centroavante Um nome de um jogador camaronês, exatamente isso, diferente e o Grêmio vai tentar ousar neste mercado de transferências Mas antes gurizada, quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br Quer comprar uma camisa do Grêmio, ou de seleção, ou de algum clube europeu, entra lá na ntgimports.com.br Que o frete é grátis pra todo o Brasil e tá rolando promoção até o final desse mês Comprando duas camisas, tu leva uma terceira de graça, exatamente isso Colocou no carrinho de compras três camisas de time, tu vai colocar no final ali da compra o cupom Compre dois, leve três e aí tu vai ganhar esse desconto Vai pagar apenas duas, apenas duas e vai levar a terceira de graça Beleza? Ou coloque o cupom no tag que tu vai ganhar 5% de desconto em qualquer camisa Comprando apenas uma só também, beleza? Entra lá, link na descrição e no comentário fixado Gurizada, vamos falar então sobre a Bulbacar Esse jogador mesmo Camaronês, a Bulbacar está na mira do imortal tricolor Grêmio faz sondagem então pelo centroavante A Bulbacar, atacante de 31 anos Foi afastado pelo Besiktas da Turquia Com quem tem contrato então até 2025 Com isso, a Bulbacar então está agora demonstrando Na verdade o Grêmio está demonstrando interesse para ter este jogador Que é Camaronês Inclusive marcou o gol de Camarões na vitória de 1x0 sobre o Brasil E na fase de grupos da última Copa do Mundo, né? Nada mais do que isso Na Copa do Mundo o cara meteu gol na seleção brasileira, beleza? E Gurizada, está aparecendo aí alguns lances dele, alguns gols dele Na UEFA Champions League É um jogador briguento Briguento no sentido de não tem bala perdida Faz gol de qualquer jeito É forte, aguerrido Então ele é um bom nome sim para o Grêmio, né? Muitas pessoas aí falam Ah, mas será que ele joga alguma coisa? Sim, ele joga, ele é bom Não é à toa que está sendo sondado pelo Grêmio Não é uma contratação fácil de acontecer, né? Não é uma contratação fácil, não é um jogador brasileiro Mas além de tudo, ele é português Ele é português, ele fala português Porque ele já jogou em Portugal E tem, por 6, 7 anos por lá Então ele tem aí um Uma, um, um tempo, né? Na língua portuguesa Então ele consegue falar português Então a língua dele não vai ser o problema A comunicação dele não será um problema O negócio na arena, né? Nos bastidores do Grêmio É visto aí como muito complexo Por se tratar de um jogador de estatura mundial E por ter contrato em vigor até 2025 Porém, a situação dele vivida pelo clube turco atualmente Gera uma expectativa Por conta dele ter sido afastado lá no Besiktas Como assim, Notec? Vamos lá, vou explicar pra vocês De acordo com a imprensa lá da Turquia O centroavante foi afastado do elenco Com outros 4 companheiros E é citado em uma possível lista de despensas Pra 2024 A situação ocorreu no início de dezembro Quando, conforme noticiado O atleta teria aproveitado a parada da data FIFA Pra viajar pra Paris E sem o consentimento dos dirigentes Então ele realizou um tratamento capilar Que o impediria de cabecear bolas durante os treinamentos Olha que polêmica, né? Que polêmica Se todo problema de jogador de futebol fosse esse Mas diante aí dos rumores O próprio atleta aí divulgou um comunicado em suas redes sociais Desmentindo as informações que tinham sido circuladas Ele falou o seguinte Vamos parar com as acusações agora Não fiz nenhum tratamento durante esta temporada Tratei do meu cabelo no verão Depois da última temporada terminar E antes da pré-temporada começar Não tive nenhuma discussão Ou comportamento indisciplinado com ninguém do clube Nesta temporada, nada Marquei 11 gols e fiz 3 assistências até agora nesta temporada Na segunda metade da temporada passada Marquei 13 gols E acima de tudo Dou sempre o meu esforço e concentração pela equipe A cada minuto do contrato O clube já reavaliou a situação e me enviou um e-mail Para confirmar a minha integração Então parem, por favor, com acusações falsas Que podem ser alvo de ações legais E me deixem fazer o meu trabalho Publicou aí o Abubacar Brabo, esfurecido Nas suas redes sociais Então, apesar das suas negativas Desde que o episódio veio à tona O Abubacar não foi sequer relacionado para os jogos Contra o Lugano Na Suíça pela Europa Conferência League E contra o Alany Aspor Pelo Campeonato Turco Disputado na tarde desta quinta-feira Dia 21 de dezembro Então, por tudo isso, o Grêmio segue aí Monitorando alguns jogadores E o Abubacar Camarones Está agora na mira do nosso imortal O que vocês acham desse nome? Acho que seria bom o Grêmio tentar um jogador assim Lembrando que mais um jogador estrangeiro Porém, é um jogador que eu acho que também Abre leque aí Para mais jogadores europeus Africanos, asiáticos Olharem aqui para o Brasil Olharem aqui para o Grêmio O Grêmio vai ficar mais conhecido Em mais um país Então, é interessante Por essa questão cultural Cada vez mais que o Grêmio traz jogador Traz um de Portugal Traz um da Venezuela Traz um de Camarões Pô, os torcedores Desses países Vão acabar olhando para o Grêmio Porque são todos jogadores de seleção Assim como o Gelson Martins de Portugal O Soteldo da Venezuela O Abubacar de Camarões Então, são jogadores que jogam por seleções E que a torcida vai acabar acompanhando Por conta desses jogadores Então, eu acho que é bem interessante O Grêmio tentar Um jogador Estrangeiro Por este motivo Óbvio que tem que dar tiro certo O Soteldo, por exemplo É um dos tiros Que eu tenho certeza Que esse é certo Né? Só que o Grêmio Agora colocando o Abubacar Aí já fecha O número de estrangeiros No time, né? A princípio Se o Iturbi não sair Acho que o Iturbi saindo Ainda tem mais uma vaga Tem uma terceira vaga Ainda em aberta Mas, enfim O Grêmio tem que ser bem estratégico Porque fechando os sete, né? As sete vagas de estrangeiros Aí já era Não tem mais como colocar depois Beleza Mas eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham sobre este nome Abubacar Jogador do Besiktas Que está na mira do Grêmio E também jogador Da seleção de Camarões Tamo junto Grande abraço Até o próximo vídeo Deixa o teu like Te inscreve no canal Bora que bora Assistam os outros vídeos aqui também Valeu Falou Fui